31 de dezembro de 2021, estamos aqui na praia e nós vamos elevar o nível dos farofeiros. Estou com os meus amigos aqui e nós vamos mostrar como que faz um farofeiro raiz, tá? Vem aqui com a gente que eu vou te mostrar um churrasco da praia, olha lá, ele tá fazendo já. Fala aí, Boné, o que você tá fazendo aí? Nós estamos fazendo um churrasco raiz aqui. Churrasco raiz, com óleo, na praia, com churrasco de acampamento, pra dar inveja pros nossos vizinhos aqui, ó, os vizinhos aqui, ó, os vizinhos. O pessoal tá tudo gastando carne nas porções e a gente vai comer carne aqui, ó. Acendeu, acendeu. Acendeu, vamos esperar pegar agora. Vamos fazer a cabaninha aqui e vai sair. Gente, aqui é o nível novo de farofeiro, tá? Quem já fez churrasco na praia já comentei embaixo aqui, quero ver. Nós estamos correndo o risco aqui em frente de imundar a nossa churrasqueira. Ó, o nível do mar subindo aqui, ó. Subiu aí, vem até no mar. Tá pegando, hein? Acho que vai dar certo essa presepada aqui. O negócio pegou mesmo, hein? Olha só. Meu Deus do céu, tem somente um óleo, hein? Churrasco raiz na praia. O bom é que se arrumar uma treta, a gente já tá protegido aqui, ó. Já tem tudo pra combate, né? Agora é o seguinte, a gente não tem tábua pra cortar a carne. Vamos cortar em cima do cooler. Em cima do cooler, eu quero ver essa improvisação aí, hein? Que carne que é essa daqui? É um contra filé. Contra filé, pessoal. Vamos ver se vai dar bom, hein? Compramos essa faca agora. Ó, o nível do churrasco, o nível do taparola, ó. Mostra a churrasqueira aí, já tá no jeito. Já tá no jeito. E o prato? E os bifes? O pessoal traz frango comparado a praia, a gente traz a peça inteira pra fazer. Já vai sair os bifes. Meu Deus do céu. Agora você vai dar certo. Carne cortada, e agora? Vamos espalhar o carvão. Como é que espalha isso? Meu Deus do céu, faz queimar. Espalhar o carvão. Quanto que é uma churrasqueirinha dessa? Pra que você vai comprar? 50 reais. 50 reais? Você compra uma dessa? 50 reais. Caraca, pessoal. Olha aí, ó. Olha o Jack Pede. Carrefour, extra. Carrefour e extra, pessoal. Mercado grande. Tem até a marca. Vai fazer a propaganda. Patrocina aí o boné, ó. Rascoteira praiana. Pronto. E é praiana, hein? Olha aí, ó. A gente vai fazer na praia, meu. De hora da verdade, galera. Vamos lá. O que vocês preferem? Porçãozinha ou churrasco? Churrasco. Churrasco, churrasco. Churrasco, vamos lá. E eu quero mal passado, hein? Ele fica bem perto do carvão, então ele vai assar bem rápido, né? É. Tem que ficar de churrasco nisso. Então eu tô aqui, deixa tourar. Não tem mistério, né, mole? É só o salzinho grosso aí, cara? Sal grosso. Sal grosso, refrescão, sem tempestão, sem nada. Vocês estão achando o quê? Que é só carne? Vamos no queijinho. O nível de farofeira aqui, pessoal, é excepcional. Queijinho. Queijinho. E o farofeiro tá adoçado. E temos também pão de alho. Agora sim tá completo, hein, pessoal. Não falta mais nada. Só esperar. Mano, o fogo aqui é tão alto, tem questão de um minuto. Já os pãozinhos, os queijos, já tá tudo em cima. Tem que ficar melhor, né? Olha, mas fica. Tem que ficar no jeito. Tem que ficar no jeito. É muito fácil. O pãozinho vai na hora. Instantâneo. Ó, instantâneo. Pode tirar já que tá bom esse pão aí. Primeiro pãozinho de alho saindo. Olha só. Olha. Olha só, galera. Mal passado, por um pouquinho. Tá saindo. Tá dando certo. Olha que topo. E agora, moleque, aqui já virou brasinha. Era pequena. Você deixa só na brasa. Agora, como é que nós faz? Agora vai ficar melhor ainda, porque aquele fogaré ao todo, pessoal, só o primeiro. Agora, com trola, melhora. Tá vendo que tem mais um pouquinho, mano? Olha o queijo, hein? A qualidade. Aí sim, hein? Puro improviso, no meio da praia. Lançou esse queijo aí? Tá bom. Tamo bem, hein? Tamo bem. Vamos apertar esse aí e comer já. Ficar para as meninas. Ficar para as meninas. Ficar para as meninas. Isso aí. Olha lá. A turma da Pará, bota em peso. Fásica do boné. É. Um churrasqueiro que não gosta de gordura, mano. O que você tá achando uma gordura forte? Ah, mulherada fica louca, né? Não gosta. Jogou a púlpana pra vocês? Não, eu gosto também de churrasco. Carne sem gordura. Carne sem gordura. Você acabou de estragar o churrasco. Carne e pizza. Carne e pizza. Bom, pô, deixa essa gordura pra mim. Deixa que eu coma ela separada. Vamos experimentar aqui. Ver a qualidade do churrasco da praia. Tá bom? Bom? Top. O churrasqueiro tá aprovado aí, hein? Pode comprar e... A churrasqueira vocês não vão se arrepender, não. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira. Feliz ano novo com muita saúde, paz, alegria pra vocês. E compra essa churrasqueira, vale a pena. Dá pra fazer uma farofada na praia de nível alto. Ano novo abençoado a todos. Feliz 2022. Vamos ver com tudo. Tchau. 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 Tchau.